Música Bem vindos ao Mágico do Presto Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre mais uma revista, uma minissérie Que saiu pelo selo Bat Label Que é o conhecido Black Label, mas que pelo menos metade tem o Batman, tem o Morcego na capa Que é o Batman o Impostor Saiu aqui em três partes E que a Panini já está publicando também no formato encadernado Os Olhos da Cara Acho que são setenta e poucos reais Essa aqui valeu a pena, que foi quinze reais cada edição E tem cinquenta páginas, é uma história bacana, eu acho que é uma história que vale a pena E bem, roteiro do Madison Tonin, André Sorrentino na arte e Jordi Belair nas cores Essa série Black Label, pra quem não conhece, é um selo que meio que substitui o Vertigo Porém tem pouca coisa a ver com o Vertigo Basicamente o Black Label está pegando, está dando liberdade ou certa liberdade Para os autores trabalharem personagens da DC, super-heróis da DC Fora da cronologia, numa continuidade, numa continuidade própria Pegar a essência deles e fazer o que quiser Então, em geral, de uma forma mais pesada, mais sombrio realista, não necessariamente sempre Nesse caso foi Bem, Batman Impostor vai mostrar um Bruce Wayne Num universo um pouco diferente do que a gente conhece Normalmente, definitivamente não é super-heróico A Gotham que ele vive, ela também não tem esses super-vilões que a gente conhece É um Batman mais pé no chão Que tem centenas, milhares de motos espalhadas, escondidas pela cidade Que a polícia de Gotham vai pegando aos poucos, vai descobrindo aos poucos O Batman é uma figura pública, todo mundo sabe que ele existe Porém, ele não é muito bem visto Basicamente, a gente encontra um personagem já há três anos atuando na cidade Ele já teve uma parceria muito grande com o tal de Capitão Gordon Nunca se transformou num comissário Porque, bem, essa associação muito forte que ele teve com um vigilante mascarado Na verdade, só causou a libertação de vários criminosos que a dupla acabou prendendo É mencionado que existia aquele holofote lá com o símbolo do Batman e tal Mas, basicamente, aqueles ou mega empresários, políticos importantes A própria máfia infiltrada na estrutura política da cidade Ela acabou corroendo essa possibilidade de prisão Essa possibilidade de um vigilante mascarado estar atuando de verdade E, bem, grande parte das pessoas acabaram sendo libertas Porque as provas não existiam contra essas pessoas Ou então, as provas simplesmente estavam infectadas por alguém externo E não servia pra prender ninguém Bem, Capitão Gordon foi afastado da polícia Ele já não é mais um jogador nesse espaço O Batman, ele é uma figura não bem vista Tá sendo caçada E aqui a gente vai ver um impostor agindo no nome dele Bem, já que ninguém sabe quem é o Batman, quem tá por trás do capuz Isso abre possibilidade pra que outras pessoas utilizem essa roupa Pra... bem, pro que elas bem entenderem E no caso, é alguém que tá matando vários desses criminosos que foram soltos Por causa dessas provas não funcionais E aí, a opinião pública começa a ser lançada contra o próprio Batman Piorando ainda mais a sua imagem Aqui a gente vai acompanhar a história Não na visão do Bruce Wayne Ele aparece, ele é um personagem importante Mas eu acho que duas personagens, elas têm uma importância muito maior A Leslie Topkins Que aparece aqui, que é a psicóloga e médica do Bruce Wayne Que vai ficar questionando a todo momento a sua atividade, o que ele tá fazendo O próprio Alfred não existe nessa história Ele já foi o mordom dos Wayne Mas abandonou o cargo quando o garoto tinha 11 anos de idade E batia em todos os amiguinhos na escola Então ele... Ele não sou pago o suficiente pra isso e foi embora Então a Leslie Topkin, sabendo quem é o Bruce Wayne Começa a questionar e até Ela quer ter uma dúvida em relação à pessoa que ela tá lidando Ela não confia mais que esse mega rico que veste uma roupa de morcego Possa realmente tá a ação Então, pro bem dele, ela quer revelar a identidade e prendê-lo Outra pessoa importante é a detetive que chama Blair Wong Aqui, ela chegando na casa do Bruce Wayne, na última página dessa primeira edição Chegando na casa do Bruce Wayne e questionando ele Ou fazendo o primeiro contato Que depois vai se desenvolver algo muito maior Mas ela é a principal figura que tá investigando, dentro de uma força-tarefa Que tá investigando quem que é o Batman E o Batman que precisa ser preso a todo custo Bem, a história vai se desenvolvendo nesse questionamento sobre vigilantismo Os limites que o Bruce Wayne se coloca E outros... e esse outro Batman que surge Que a gente nunca sabe exatamente quem é quem Quando esse Batman impostor aparece Até porque a gente acompanha muito mais o Bruce Wayne Na sua investigação do que necessariamente o Batman O Batman, com todo o seu aparato Ele vai aparecer em alguns momentos Principalmente nas cenas de ação Que ele vai ser importante Bem, aqui vocês veem um pouco da arte A arte do André Sorrentino É uma arte mais pesada Que representa muito bem Essa Gotham, bem, a Gotham sempre decadente Mas parece que os desenhistas, os artistas A própria Jordi Belair Gostam de decair ainda mais Essa metrópole corrupta e perigosa A cada esquina que você pisa Os próprios vilões que aparecem aqui Alguns bem pontuais A gente tem a apresentação do ventríloco A gente tem algumas passagens do caça-ratos Ele mesmo, coitado, é roubado em vários momentos Por várias gangues Tem o pinguim, que já é um rei do crime No seu habitat natural E enfim, é uma história bem interessante É uma pegada, uma atmosfera Muito bem construída Pelo roteirista e pelos artistas envolvidos A narrativa gráfica Ela vai variar entre uma coisa mais Enquadramentos mais comuns Com ritmo mais de filme policial Até outros mais psicodélicos Que vão brincar um pouco Com a noção de espaço Do próprio quadrinho Que o próprio quadrinho proporciona Basicamente a gente tem um sombrio realista Com inspiração nolaniana Porém ainda mais Ainda mais denso Do que a gente assistia Nos filmes do Christopher Nolan Que já saíram há mais de 10 anos Enfim, gostei Achei bem legal a leitura É uma leitura até rápida São 160 páginas Mais ou menos, como eu disse Foi lançado em 3 partes É muito legal Como foi rápido o lançamento Praticamente quase ao mesmo tempo Que nos Estados Unidos Tanto que agora vai sair o encadernado Na versão capa dura Para quem quiser comprar a versão completa Em um volume só Acho interessante lançado esses dois formatos Eu prefiro comprar o menor Até aproveitei promoção Para sair um pouco mais barato Deu 15, 30 Dá 45 Eu acho que eu paguei uns 40 reais Aquelas 15% de desconto Que a Panini estava fazendo agora No começo do ano Enfim, gostei Acho que vale a pena Acho que esse selo Black Label Ele ainda proporciona Muitas histórias Ele proporciona liberdade Para os artistas Trabalharem esses vários personagens Que a gente já está acostumado A ver polando De prédio em prédio Numa perspectiva diferente Nesse caso Numa perspectiva Bem Suja Por assim dizer Bem, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o opa do Presta no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gal Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Então tem vários programas Sempre com recomendações Que são de certa forma atemporais Então procurem no Spotify Anchorage Tem mais de 30 episódios já lançados E eles foram bem legais de gravar E provavelmente devem ser bem legais de escutar Link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal O Batman Impostor tem na Amazon Então se vocês comprarem por lá Vão me ajudar a trazer sempre coisas novas A tentar melhorar o canal sempre É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E eles foram bem legais de gravar o canal